Fala galera, este é o novo quadro Vídeos nada a ver. Tô aqui com o headset na mão pelo menos pra gravar esses primeiros vídeos. Eu já comprei um microfone de lapela e em breve, ou quem sabe no próximo vídeo já esteja utilizando ele. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre, todo homem é um pouco Homer Simpson. Parece o criador da série que pegou todos os efeitos dos homens, bateu no liquidificador e puf, criou Homer Simpson. E pensando bem, todo homem tem um pouquinho de Homer Simpson mesmo. Pensa nos seus efeitos. Você deve ser bêbado, gordo talvez, e passa o dia inteiro em frente à televisão. Muita gente é assim. Eu pesquisei na internet os principais efeitos dos homens que as mulheres comentam. E não é que bate certinho com os efeitos do Homer Simpson? Talvez você deve mentir um pouco, inventar algumas histórias. Elas dizem que nós somos machistas. Dizem que a gente se acha ao máximo, mas nós somos idiotas. Que não aceitamos a ajuda de ninguém, não pedimos informações e somos distraídos. Será? Estão sempre dormindo. Somos péssimos pais e maridos. Homer Simpson é, né? Somos gordos, preguiçosos. Inteligência quase nula. Temos atitudes infantis, imaturas. Nós bebemos muito, comemos muito. Caramba, velho. Pensa pelo menos um pouquinho. Pelo menos uma coisa de Homer Simpson você tem, eu tenho, os homens têm. Não que nós somos totalmente Homer Simpson. Mas uma coisa ou outra é verdade. Cadê a minha cerveja, mulher? Mas, apesar de tudo isso, a gente tem bom coração. Pelo menos eu tenho bom coração. Eu sou divertido. E aí, eu também não sou gordo. E aí, você gostou? Deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário. Inscreva-se no canal, caso você não seja inscrito. E te espero no próximo vídeo. Até mais.